E aí gente, estou aqui em uma propriedade que fica aqui nas margens da API que vai para José de Freitas, ó, dá uma olhada, ó, aqui são 32 hectares, ó, tem uma subida belíssima ali, ó, estou aqui com o cliente para apresentar a propriedade, ela está disponível para venda, né, são 32 hectares, ó, aí lá em cima tem a casa, a casa é duplex, vou mostrar essa propriedade aqui para você, ó. Música 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 Depois de ter feito essa subida, né, mostrar, ó, muita área verde, subida boa, viu? Tá aqui, ó, ainda vamos aqui para a casa, na parte alta ainda tem, ainda tem aqui uma casa do caseiro, fica lá na entrada, mas aí, ó, vou mostrar a casa duplex e a propriedade como um todo, para que você possa entender. Tudo aqui é muito bonito, tudo aqui é muito bonito, são 32 hectares aqui. Música 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 Aqui, ó, ó, aqui ó, aqui ó, Aqui, ó, aqui na propriedade dá para fazer um mirante, ó, mirante, muito bonito, ó, ali, ó, ali é a PI, ó, que vai para, para usar de freitas, né, tá aqui, ó, dá para ver tudo aqui, ó, aqui dá para fazer um mirante. Música Daqui você ouve o barulho dos carros passando ali na PI, a propriedade, ó, tem 32 hectares, tem uma casa duplex, tem piscina, área gourmet e tem uma subida, né? Música 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 Ó, aqui tem, tem uma escada ali, ó, que vai ali para a casa do caseiro, lá para, para a entrada, né, da propriedade. A entrada da propriedade, ó, mostrar para você, para aí menino, aqui pode cair, ó, que é uma escada, você vai descendo ali e ali tem o acesso aqui da área da propriedade, né, ali, bom, dá para ouvir o barulho até dos carros passando ali já na PI, ó, propriedade muito bonita, muita árvore, muito pé de caju, tem pé de jaca, tem pé de manga e uma casa duplex, muito a capela também, ó, e a propriedade é, tá aqui, ó, quem está procurando propriedade aqui na região aqui, quem vai para a cidade de Freitas, já encontrei para você, ó, e tem essa casa aqui, então, quer saber mais informações, entra em contato comigo, pergunta sobre propriedade, eu mando a localização e a gente também agenda a visita aqui. E quer saber o preço? Eu passo para você, está aqui, ó, vem para casa, lá em cima são três suítes e tem a varanda e tem a área gourmet, piscina, uma propriedade belíssima para você vir morar, aqui é para você morar. Então, o que vai ficar faltando? Vai ficar faltando somente uma coisa, eu vou ficar de plantão, aguardando por você. E aí